E aí a barra de mano tranquilo 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 e mano e mano para lá coche ou na pergunta do Cê sabe onde é fica lá no local onde eu posso cortar meu cabelo para O que que é isso, irmão? Tá me dando louco, carai. Oxi. Oh. Cara doido, velho. Ai, ai. Olha que cara doido, velho. Oxi, acabei de entrar no servidor aqui, gringo, mano. Carai, já começando o vídeo daquele jeito aí. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like. Valeu, falou, fui. Mentira. Carai, velho. Ai, sou filho de puta. Filho de puta. Toma, sou merda. Gringo, desgrama. Ai, ai. Filho de puta. Para, irmão. Você está morto. Olha que bicho desgramado, saiu correndo. Ele ia roubar esse carro aqui, velho. Ai, carai. Mas eu vou pegar esse cara, mano. Mas deixa o likezinho aí. Se você acha que eu não vou atrás desse cara, não? Meu personagem está diferentão aqui, velho. Tá ligado? Eu queria mudar. Porque eu não sei por que está assim. Eu vou roubar esse carro. Ixi, não dá. Carro não liga, carro não liga. Cadê ele? Cadê ele? Eu vou pegar esse merda, velho. Ele está por aqui, eu tenho certeza, velho. Acho que ele está correndo lá. Ele correu lá no fundo lá. Eu vou pegar ele, velho. Servidor aqui tem sem cabeça, mano. Servidor espanhol. New life. Tá ligado? Tá ligado que esses caras aqui, né? Eles são meio... Tá ligado? Que não aceitam as nossas regras aqui do Brasil, não. Então... Fala, fala aí, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Filha da mãe. Passa direto. Foi o cara quem bateu, eu acho. Olha como é que é a garagem dos caras aqui, mano. Que top, velho. Tem árvore pra caralho dentro, mano. Olha o fim com os caras ali na frente, ó. Se ele tiver ali, eu vou meter o louco, velho. Vocês vão ver. Eu vou pagar pra pegar ele, velho. Nossa, cheio de cara aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. O que vai dar isso aqui? Vídeozinho de sábado aí, né? Vocês falaram que nunca tem GTA assim, tem, mano. Só que não vai ser nossa série, não. A série é de segunda a sexta. Vocês não viram um rapaz correndo para cá, não, irmão? Me dedicar a matar gente, pô. Não pode fazer coisas. Hombre, pera. O caminho que me pareceria normal é que, por lo menos, pares e digas. E isso. E não irse de rosita, sabe? O que foi esse cara aqui, é? Isso, pra mim, é uma falta de respeito. Moça, moça. A senhora, vocês viram aquele homem que estava com vocês de perto de um carro? O cara tá por aqui, mano. Cuidado, velho, que não vai. Não tem alguma coisa aí por aí que me pode regalar? Ah, tem que ter que pagar o carro pra cá, tá, pô. Cuidado. Quem tem alguma coisa que pega aqui, velho? Não tem veículo porra nenhum, mas eu tenho uma bike. Tem uma bikezinha, né, mano? Nós, irmão. Valeu pela bike, tia, mano. Já pegou uma bikezinha aqui, já toquei o seguinte, ó. Valeu. Valeu. Vou ficar a pé ao caralho, mano. O cara que me bateu, eu não vi direito, mas eu acho que era aquele de terno, hein, mano. Eu acho que era aquele cara de terno, tá ligado? Deixa quieto, deixa quieto, mano. Tinha muita gente ali. Esse dinheiro, eu tenho dinheiro no banco aqui, ó. Eu tenho dinheiro pra caralho, velho. Meteu o doido, calma aí, calma aí. Deixa eu pegar esse dinheiro aqui, velho. Vou pegar 34 mil. Vou aqui na loja de armas aqui, vou pegar uma arminha, mano. Vamos ver. Vamos ver no Gui, vai lá. Carregador, carregador. Eu não quero carregador, não. Putz, isso aqui é carregador, mano. Ih, não tem como comprar, não, velho. Vou ver se eu compro de alguém ali fora. Calma aí, antes eu vou passar no cabeleireiro pra tirar essa merda aqui. Calma aí. Bom dia, maricom. Vambora, 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 vambora. Tomara que eles nem tenham ouvido. Isso, não ouviu, não, não ouviu, não. Safe, safe. Ô, louco, aqui também tem correio na Espanha, mano. E mano, boa noite, boa noite. Boa noite. Stop, mano. Vamos lá, informação. Você ainda tá vendendo alguma coisinha? Tá aí, mano? É o quê? 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 É o quê, irmão? Vocês não têm alguma coisa para vender, irmão? Alô, pá? Ok, ok, tchau. Os caras ali, ó. Os caras ali, ó. Aqueles caras estão vendendo alguma coisa ali, mano. Não tá parada toda, tchau. Doble. Iba, ó, tia, tia. Que te digo doble? Vai cair, mano. Vai cair, mano. Olha, irmão, tranquilo. Tranquilo. Boa, tchau. Boa, tchau. Tranquilo, sanguibão. Boa, por que te pusiste el pelo como shocker? Uma pergunta, irmão. Vocês estão vendendo alguma coisa ali, irmão? Iba, Iba, pero falam mais lentamente, irmão, que eu não entendo nada. Vocês estão vendendo armamento, irmão? Pede. Ah, perdão, perdão. Oiga, caballero. Vocês estão vendendo alguma coisa ali, irmão? Guacho, dale, fala com mais tranquilidade, porque eu não entendo. Sim, sim, eu sou de Brasil. Estou aprendendo o teu livro. E como te pusiste o pelo como shocker, guacho? Me dê-se? Eu quero uma arma. Não, não, arma não, guacho. Eu não consigo arma. Eu sou um agente da lei, entende o que eu quero dizer? Sim. Ah, eu também sou um agente. Dê-la-lei. Olha, eu, se quiser, te consigo o que tu me pidas. Quero, 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 irmão. Vale, siga-me, guacho, siga-me. Eu vou chegar às armas. Tranquila, tranquila, tranquila. Ué, cadê? Os caras estão parados, mano. Hum, caiu o servidor ali, olha o que eu estou vendo, velho. Eu quero me ouvir. Eu estou ouvindo a voz do cara. Ué, aquele servidor caiu do nada, tá ligado? Não voltou mais, mano. Então é o seguinte, vocês estão vendo que meu cabelo ficou um pouquinho diferente, velho. Eu entrei em outro servidor e servidor também é espanhol, velho. Eu nunca fiz isso de entrar em um servidor e depois vir para outro, tá ligado? Mas está de boa. Vídeo especial de sábado, último aí. Último sábado do ano aí. Então, último videozinho, sábadozinho, tá ligado? Eu não sei nem o que eu estou falando, mas eu vi esse carro parado. Eu falei assim, bom, ele está parado, deve ser para mim, né? Porque a gente está aqui na Espanha, provavelmente você ganha um carrinho, né, mano? Aí eu venho aqui, pá, e abro, ele está aberto. E aí ele tomba. Mas ele anda, fala que ele anda, fala. Nossa, não anda, velho. Que merda, cara. Será que tem mecânico por aqui, velho? Não tem mecânico. Vamos correr aqui, eu vi um cara bem ali, velho. Deixa eu falar, olha lá, cabelo rosa lá, mano. Caralho, meu cabelo está muito bonito, velho. Ale, mano. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dois aí de Brasil, mano. Dois aí de tudo tranquilo? Que, 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 que necessitas, dime. Eu preciso. Você desea mecânico? Eu não sou mecânico. Meu carro quebrou, mano. Meu carro quebrou lá. É esse? Esse é seu carro? Sim, meu carro, meu carro. Não o sei eu, hein? Eu bati, quebrei o carro. Flucal mecânico. Isso, eu estou precisando de um mecânico. Eu sou de Brasil, você desea daqui de Espanha mesmo? Claro. Ah, tranquilo, tranquilo, mano. Em Marley, mano. Sim, sim. Em Pelé. Sim, sim. Edir Macedo. Tudo brasileiro. Sim, tudo brasileiro. Sim, tudo brasileiro. Messi. Messi, Messi, Messi. Messi, brasileiro não, Messi. Messi. Sim, não é brasileiro. Ok, mano. Você teria chamado a mecânico? Não, eu não ia chamar. Eu ia chamar a tu. Ah, tranquilo, tranquilo. Mande as graças, mano. Ah, pacato do caralho. Está me enrolando. Achei que o cara estava chamando a mecânico, velho. Porra. Caralho, meti um ED ali que nem sei por que que saiu isso. Se tivesse um mecânicozinho, eu mandava consertar mesmo aquele carro, hein, velho. Acabei de achar outro carro, hein. Acabei de achar outro carro aqui, hein. Abandonado, sem ninguém. Está falando assim, me pega. De boa, de boa, ó. Ah, quebrado também, velho. Vamos ver os carros top, mano, ó. Caralho, é um carro massa, velho. Os carros que tem na Espanha, velho. Servidor espanhol, hein, guys. Estou mostrando para vocês aí, hein. Vamos ver como é que é o RPzinho dos caras aqui, velho. Sábado, vocês sabem que eu não boto GTA V, mas hoje eu botei aí, né, velho. Vamos ver, vamos ver. Está tendo um monte de gente ali dentro, né. Vamos ver, vamos ver a conversinha deles. Tá, o carrinho do cara aí, mano. Atropelou. Ih, rapaz. A roupa do cara aí é diferente, mano. Tranquilo, tranquilo, pessoal, tranquilo. Hombre. Olá, olá. Eu sou de Brasília, se eles me respeitam, muito bem, né. Tranquilo. Acabou de um carro na pinha que... Sali muerto. O que é, mano? O que você já falou? Fala em mim, cara. Fala em mim, cara. Você? Vamos beber açúcar? Não, negócio de açúcar não. Eu quero saber o que você falou aí, mano. Cala a boca. Você é mulher. Ah, demorou, tio. Cheguei aí, então. Cheguei aí na mão. Vão na mão aí, você. Vão na mão, tiozão. Vamos ver se é mesmo. Eita, olha o carro do cara, véi. Aê, trouxão. Boa. Tá guapo, tio. O que é que pode ser a tu? A ver, não insulte, hein. Encima. Sim, sim. Vai em mim da catarreteira, atropelou sem querer. Sim, atropelou, atropelou o cara. Eu vi aí, atropelou o cara aí. Tranquilidade, por favor. Atropela de novo, atropela de novo. Silêncio. Polícia, polícia. Aí está, está, está. Aligerando a zona, polícia. Polícia, polícia. Ele vai querer me caguetar. Sendo que eu vou caguetar, ele também é boa coisa. Polícia, policia, policia. Polícia, policia, policia. Polícia. Vamos, caballeros, circulando. Ok, ok, senhora. Agente, como é? Vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Joder, louco, apartarse. Olha, irmão, tranquilo, tranquilo, irmão. Estou indo na carona, irmão. Você vê o V, o V? Caralho, nem responde, velho. E eu comprei. Alguém aqui é a Zuber, velho. Comprei. Pô, estou reparando que só tem carrão aqui, velho. Eu não vejo carro de GTA aqui, não, de servidor, hein, mano. Caralho. Só carro em top, mano. E eu não tenho nenhum carro. Acho que eu tenho dinheiro para pegar, hein. Só sente o que eu vou fazer com esse dinheiro, mano. Tem dinheiro. Vamos na carona, está parando com um brasileiro? Brasileiro? Ah, não, vamos na carona. Pode, pode dar na carona? Mira, essas bandas estão passando esmola. Problemas dessas. Sim, estou passando esmola, irmão. Eu estou com fome. Uma carona, uma carona. Vocês estão na carona? Caralho, esses caras não dão carona não, velho. Caralho, mano. Me vende teu carro, irmão. Vende teu carro. É. Carro lixo de merda. Caralho. Deixa eu ver aqui, mano. Quanto que eu posso retirar daqui? Vou tirar todo o dinheiro que eu tenho. Vamos ver o que esses caras estão fazendo aqui, velho. Isso está errado, hein. Um azul e um verde, um perto do outro aqui. Isso vai estar errado, hein, mano. Não estou gostando disso, velho. O que? O que você disse? Opa, irmão. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mano arriba, mano arriba. Tranquilo. Te vou cortar as comunicaciones. Tranquilo, não tenho dinheiro, irmão. Puta que pariu. Me tira isso aqui que eles vão roubar todo o meu dinheiro que eu acabei de pegar, velho. A ver, eu subo o seu coche. Ele é atado e não corta as comunicaciones. Tira para o coche azul. Tranquilo, tranquilo. Tira para o coche. Eu sou brasileiro. Brasilero. Sim, sim, me dá igual. Tira para o coche. Tira para o coche. Ya. O tiro. Tira o que? Tira para o coche. Sube o teu coche azul. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tira para o coche. Ok, ok, ok. Tranquilo. Que te derras para o coche. Que para o coche, irmão? Que para o coche? Que te suba. A la de T te pego um tiro. 1, 2, 3. Calma, 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 calma. Tira para o carro e te pego um tiro Acho que tem muito dinheiro Arriba as mãos Tu, arriba as mãos Arriba as mãos Explica um pouco melhor, irmão Eu sou do Brasil e não estou entendendo muito Joder, macho O que você faz? O que você faz? O que você faz? Não, não, não Calma, calma, calma Como? Explica melhor, irmão Eu não estou entendendo Dá-me o dinheiro, te pego um tiro Explica um pouco melhor, irmão 5 Não entendo como você está falando F2 F2 Ah, sim, sim, sim Vem rapidinho Te pego um pouco tiro na cabeça, vamos Estou fazendo muito Nome da pessoa Nome Qual nome? Adrian Feater, vamos, rápido Tranquilo Tranquilo, tranquilo Fui, irmão Fui Chegaste, chegaste Vamos, coño Chegaste Dá-me te pego um tiro, eh 5 Rapidinho, tio Enviaste, enviaste, irmão Enviaste 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 o dinheiro Enviar o dinheiro para vocês Aceite Estão vendendo, já Sim Tem que te pego um tiro, eh Calma, calma Calma, calma Estou enviando o dinheiro para você, mano Ué, mano, por que não está indo? Legal Não queria colaborar Enviar o dinheiro 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 Você é louco, porra Cara, doido, mano Vaza, vaza, vaza Porra, eu enviei dinheiro para o cara Por que não foi o dinheiro, mano? Não entendi Carai, velho Deixa eu vazar daqui, tio Nossa, o senhor quase deu ruim, velho Por que esse cara está vindo atrás de mim? Um monte de tiro que tomou de doze Não sei como não caiu Fala Eu salvou Seu vida Você salvou a minha vida Você quase se matou Você é doido Você é doido, irmão É, é É o que? Eu falo pra Pra eles E E E Ele disse que Não tem nada É, então Eu enviei dinheiro para ele, irmão Mas acho que ele não quis meu dinheiro Você é Do Brasil? Sim Sou do Brasil Mesmo país que Messi Neymar Que parte? Que parte? Eu sou da parte mais calorenta, irmão A parte da praia Rio? Sim Rio Rio Mar O cara vai roubar o carro ali, velho Dá na caronita Na caronita Ih, tá quebrado Tá quebrado Vocês não querem chamar o mecânico? O mecânico para consertar o carro? Não tenho um mango Eu tenho Eu tenho, eu tenho de dinheiro Chama o mecânico Chama o mecânico De hoje também não sabe, velho, mano Cd não tem celular Pô, mano, como é que ele envia dinheiro? Não era isso, ó Era para ter ido o dinheiro para os caras, ó Dá Olha lá, dá Eu vou para esse cara aqui, Rafa Vou dar um real a ele, ó Um real Enviei Não foi o dinheiro Eu não sei porque que não está indo Enviei o dinheiro para os caras, certinho, velho Ainda bem que eles viram que tá Vem amarro ou não Você chamou o mecânico? Oh, na moto, 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 moto Está sem as rodas? Que caralho Está trancado, está trancado Que caralho Chama, chama mecânico Mecânico Não sei o que eu vou chamar mecânico Gente, tem, tem no celular Calma, calma Desses celulares muito, muito loucos, mano Não consigo chamá-lo mecânico Aqueles hombres, aqueles hombres lá, mano Corre, 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 corre O cara lá do outro lado lá de novo, mano Deixa eu guardar esse dinheiro, isso sim, velho Olha o cara lá deitado lá atrás, velho Eu vou guardar esse dinheiro, mano Caralho Parece que eles não tão mais dentro do carro, velho Não sei se não tiver dentro do carro Moleque, como que aquele cara tá em pé ainda? Tomou um monte de tiro de 12, velho Geralmente eu não sei porque que eu não consegui Enviar o dinheiro pro cara Ou enviei, porque eu não tô conseguindo depositar, não Ih, não tô conseguindo depositar, não Eu acho que o dinheiro foi pros caras sim, velho Mano Roubemos algo Eu quero, eu quero, irmão O que? O que que vocês querem? O cara tá querendo roubar alguma coisa aqui, velho Entendendo um carro aqui, ó Tem dois carros aqui, sabe? Isso aqui é quebrado? Quebrado Então ele vai tá quebrado Porra Tá roto? Esse aqui deve tá funcionando, velho Só o negócio tá trancado O cara tá me chamando pra mim pra ir pra frente ali, mano Isso vai dar ruim, velho Acho que vai dar ruim Esse gringo tá metendo louco aqui já, velho Mas eles tem um peito de afro Tive que explicar Tive que explicar Vamos denunciar Que nos roubaram plata Sim, sim, sim Vamos, vamos E que E que E que E que Roubaram 50 mil Para dar 50 mil Sim, sim, sim Roubaram 50 mil E roubaram isso tudo, velho Vamos falar com a polícia, né Que foram roubados Ih, parece que tá aí Tá querendo roubar carro ali Que não pode não, porra Que é safe Tá tudo escuro, mano Está trancado Ih, tá tudo escuro lá dentro pra mim, mano Ó, tem um monte de carro parado lá no fundo, lá Ó O mano tá lá dentro lá e sumiu, velho Eu vou olhando aqueles carros ali, ó Se tiver um carro daquele ali de boa eu pego Eita 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 Meteu o tiro ali, velho Deixa eu passar daqui, mano Oxi Oh, oh Tô metendo bala no carro do carro lá, velho Acho que ele não tá querendo sair do carro e só furando os pneus, velho Cê é doido esse espanhol aqui, só meio louco também, mano Ó o cara ali querendo pegar a moto parada ali no trânsito Tá quebrado Quer ajuda, irmão? Te ajudo aqui Ih, não dá, não dá pra ajudar O que é que é, filho O que cê falou? Volta aqui, volta aqui O que é que cê falasse, irmão? É? Falou o quê, irmão? O que dizes? Quando passasse por mim? O que é? O que é que cê falou, tiozão? O que é que cê falou, irmão? O que é? Nossa, todo mundo errando de soco O que é que cê falou, tiozão? Toma Tá com medo, tá correndo Ai, 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 tá dando tiro, tá dando tiro Tá bem que é cego, tá bem que é cego, tá bem que é cego É cego Nossa, o moleque tá dando tiro, velho Ai Corre, corre, corre Carai, velho Ai, eu tive que dar umas porradas, né, mano? Lógico que eu tive que cortar aí pra vocês Mas ele meio que deu uma xingadinha ali, né, mano? Vou fazer um negócio com esses caras aqui, quer ver? Fala, 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 fala Fala, irmão, tranquilos? Que, que passa, né, garoto? Irmão, tem uma proposta para vocês Se vocês terem matar aquele rapaz lá, ó Dois vinte mil, irmão É, voce, voce fala português? Eu sou Brasil, eu sou de Brasil É, oi, garela Oi, garela Oi, galera Tranquilo Você que deve querer comprar uma rosinha Uma rosinha? Quanto é que tá essa rosinha, irmão? É Um osito de peluche Quanto é que tá? Qual o valor? Ah, um dólar Um real Um real Pra você Um real Um real pra você Só se vocês matarem esse homem aqui, irmão De fila de puta Agora matá-lo, vamos secuestrar Sim, sim Vamos secuestrar tudo com a galera? É um fila de puta É um fila de puta Sim, é um fila de puta, esse de branco Cuidado, cuidado, cuidado Vem, galera Vem, galera É, galera Eu não quero comprar isso não, galera Muito obrigado aí, mano Caralho, entendeu? Não é o que esses caras tão falando, mano? Tá ligado? Mas ali eu me tinha empurrado Quem só tá morto, amigo? Porra, aqui eu tentei comprar alguma coisa O meu dinheiro Eu não sei o que aconteceu Eu tento guardar, não vai Eu tento fazer as paradas, não vai, mano É, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo vai ficar pequeno no sábado aí Mas vocês sabem que durante a semana O vídeo é grande, né? Deixa o like Compartilha Valeu, falou Tentou fazer RP, mas não deu, né, mano? Alguns deu, outros não deu, não Valeu, falou E fude, véi